Salve meu padrinho Cícero Salve meu padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Salve meu padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Andai por nós lá no céu A Santa Virgem Mãe das dores Andai por nós lá no céu A Santa Virgem Mãe das dores Lembrai-vos meu padrinho Cícero Que somos vossos romeiros Lembrai-vos meu padrinho Cícero Que somos vossos romeiros Abençoai nossa terra Vosso grande Juazeiro Abençoai nossa terra Vosso grande Juazeiro Salve meu padrinho Cícero Lá em seu trono de glória Salve meu padrinho Cícero Lá em seu trono de glória No céu tão esplandecente Junto com Nossa Senhora No céu tão esplandecente Junto com Nossa Senhora Meu padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Meu padrinho Estas vozes Pedem com estes louvores Andai por nós lá no céu